Durante este final de semana, vários eventos serão realizados em Nova Mutum, alguns realizados pela Secretaria de Esportes da cidade e também outros eventos em parceria. Vai ter motocross, vai ter tênis, vai ter futebol sete, vai ter também Copinha Martinelli, que é o meu lado, Secretário de Esportes Toshio Takagi. Toshio, então a partir de hoje, começam aí essa série de atividades e toda a família mutuense está convidada para participar e prestigiar. Muito bem, Elzana, nós teremos aí o tênis já iniciando hoje. Pela primeira vez o nosso município recebe uma etapa do estadual. A Federação de Tênis do município entrou em contato conosco, juntamente com a Academia Seven de Tênis. Então nós vamos realizar pela primeira vez uma etapa do estadual com muitos atletas da região e com certeza isso vai ser um chamariz a mais para o evento. Também teremos a final do futebol sete nesse sábado, com dois jogos eletrizantes aqui no Campo Zé Roberto, ao lado do ginásio Lauro Imich, a partir das 19h. A Copinha Martinella acontecendo no sábado e no domingo, logo pela manhã a partir das 7h30 já teremos jogos no sábado inteiro e no domingo também. E também mais uma das etapas do motocross, da Liga Estadual de Motocross, sábado e domingo também na pista Rafael Canidia, que fica ali logo abaixo do Parque Exposição. É bom informar a comunidade, é bom informar a população que tem alguns desses eventos que a comunidade nem fica sabendo, né? O motocross é um deles, no sábado vai ser o treino, no domingo vai ser a competição para valer, vem atletas de todo o estado participar dessa etapa. Então é importante que a comunidade aí fique sabendo, leve o filho que é apaixonado por moto, leve a esposa, o marido também vai, o vô, a avó. É, e lembrando que esses eventos todos são a entrada gratuita. Lá no motocross, como você frisou, a entrada no dia do evento, que vai ser no domingo, as provas principais, porque no sábado são os treinos, é um quilo de alimento não perecível para depois ser destinado a alguma entidade aqui do nosso município. O tênis também, tanto na Academia 7, quanto aqui na nossa quadra municipal, vai ser entrada gratuita. O Futebol 7 e a Copinha Martinello também é entrada gratuita. A gente já tem a participação assista da população nos esportes mais comuns, no caso do Futebol 7 e do Futsal, mas nesse final de semana teremos o tênis, que é uma coisa que a gente não teve há muito tempo. Então também venho prestigiar para quem gosta de esporte, mas assim, o calendário, a data, muita coisa para fazer. Toshio, é importante também frisar, a gente salientar, é o que a administração pública, o que o Poder Executivo, por meio da Secretaria de Esportes, tem feito e fomentado o esporte no município. Então nós, como você já falou, nós vemos que a comunidade se envolve, a comunidade prestigia. Então esse final de semana em modalidades diferentes, que não tem todo final de semana para a comunidade curtir. Exatamente. A gente faz o convite, agradece as pessoas que têm vindo. Por exemplo, no Futebol 7 foram três meses de competição, o pessoal compareceu, torceu pela sua equipe, de maneira sadia, de maneira leal. Então, e convidamos as pessoas que estão em casa, que venham prestigiar nesse final de semana todos esses eventos. E se alguém quiser tirar mais alguma informação, pode estar vindo aqui na Secretaria de Esportes ou ligar aqui no 3308-5400, que nós vamos passar todas as informações referentes aos eventos. E aí